Conexão Itachubá está recebendo a diretora da faculdade Venceslaubrais, a enfermeira Débora Vilela. Débora, um prazer revê-la. Bom dia. Bom dia, Otávio. É sempre um prazer estar aqui, tá? E hoje eu vim, né, conversar, fazer um convite e conversar com, sobre um assunto Super delicado, hein? É, super delicado, mas que eu trabalho já com isso há mais de 25 anos, tá? Tá? Tanto é que a minha setação de mestrado foi feita nessa área de depressão. Pois é, nós estamos aí, né, Otávio, no setembro amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Então, a primeira pergunta que eu faço a você é, e você me falou uma coisa que eu até achei interessante, O suicídio é diretamente ligado à depressão? Poderia dizer que em 90% dos casos, sim. Mas existem pessoas, né, que podem se suicidar sem, aparentemente, ter um diagnóstico de depressão. Que isso me surpreendeu, né? Eu pensei que o suicida fosse sempre alguém que tivesse, fosse um depressivo. E não, isso não é verdade, não é bem assim. Não, sim, não é 100%. Não é 100%. Ô, Débora, então dentro dessa, do seu conhecimento, eu gostaria que você explicasse para as pessoas, que todo mundo fala, ah, fulano está deprimido, aliás, parece até que é uma coisa de moda, né? Primeiro, depressão é uma doença? Sim. Depressão é uma doença, né, e eu costumo falar que depressão é uma doença que deve ser tratada igual nós tratamos um paciente diabético hipertenso, tá? Porque a depressão é uma doença que envolve o emocional da pessoa, o físico da pessoa e o cérebro da pessoa também é atingido. Ele sofre modificações por causa da depressão. Existem modificações no cérebro em função da depressão? Sim. Porque nós temos no cérebro, né, falando do nosso modo, né, todo mundo já ouviu falar da serotonina, que é o amor da alegria, da dopamina, que em caso de depressão elas ficam diminuídas. Por isso que é importante que quem tem a depressão faça um tratamento corretamente. Bom, já tem ouvinte aqui, internauta participando conosco, daqui a pouco, querido internauta, eu vou já passar essas questões para a enfermeira Débora. Mas, Débora, como é que a depressão se manifesta? Um dos primeiros sinais da depressão, a pessoa começa a se isolar, a não querer fazer as coisas que habitualmente ela costumava fazer. Não que ela abandone totalmente, porque nós temos vários graus de depressão. Ah, ok. Mas ela começa a querer ficar mais isolada, não querer conversar com as pessoas, as coisas que antes davam prazer para ela, deixam de dar prazer. Então, um dos primeiros sintomas é isso. Ela deixa de gostar daquilo que ela gostava de fazer antes. Olha. Para ela, tudo é mais difícil, mais transativo. Dentro disso aí, agora eu vou te fazer uma pergunta que tem a ver com a realidade de quem já passou dos 60 anos. A velhice conduz à depressão? Era um fator facilitado, a velhice é um fator que facilita as pessoas a ficarem depressivas? Sim, nós temos a depressão na terceira idade, é muito comum, porque ela está associada muitas vezes à aposentadoria, à falta de atividade. Muitas vezes, no velho, né, nós temos, as pessoas têm, como diz, mania de falar, coitadinho, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E nós limitamos as pessoas idosas, podendo elas fazerem muita coisa, mas nós iremos fazer por elas. E isso leva a uma depressão. A pessoa vai sentindo a perda até da sua autonomia de decisão, né? Autonomia de decisão. Isso, isso, ô Débora, se me permite, é uma dica muito importante, principalmente para as filhas que têm pais idosos, que é como, às vezes você fica sabendo pelos médicos, né, os geriatras, que ele fala assim, poxa, a gente faz uma pergunta para o pai ou para a mãe, a filha que responde. Exatamente. Não deixa nem o pai abrir a boca para começar a responder. Tudo bem que a intenção é a melhor possível, mas acaba, né, prejudicando e levando o pai ou a mãe a esse quadro, né, de tristeza, foi assim, poxa, já não, não dou nem pitaco na minha vida. Na realidade, as pessoas nem têm consciência disso que fazem, mas elas acabam fazendo mal ao paciente. Por quê? A gente tem que conversar, né, no caso do idoso, com ele, como o senhor está se sentindo. Exatamente, exatamente. Então, a depressão é uma doença. Ela tem essas manifestações que as pessoas, às vezes, pensam, ah, a pessoa está triste. A pessoa está triste, ela está deprimida? Não. Não é isso? Não é isso. Existe uma diferença em tristeza, que todo mundo passa. Tudo tem. Assim, tem dia que nós acordamos mais tristes, outros dias mais alérgicos, isso é normal. Já a depressão, não. Um dos sintomas da depressão é a tristeza muito além do normal, da situação que está sendo vivida. Sim. Pode-se dizer que é uma tristeza que não passa? É uma tristeza patológica, que a gente chama. Que não adianta, que não passa com conversa, né, não adianta a gente animar a pessoa, muitas vezes. Você animando uma pessoa, querendo animar, você não está animando, você está deixando ela mais deprimida ainda. Olha só, isso é super importante, está vendo, querido ouvinte, está vendo internauta, queridos amigos, essas dicas são valiosas, porque a enfermeira Débora, ela está tocando num assunto que é delicadíssimo e que muitas pessoas, por falta dessa informação que ela está prestando aqui, podem estar na intenção de querer fazer o bem e, no final, estão simplesmente prejudicando. Por melhor que seja a intenção, isso é importante, Débora. Então, a pessoa, se estiver realmente deprimida, o melhor é deixar ela sossegada, quietinha? Deixar ela, conversar com ela, levar para um tratamento especializado, seja com psiquiatra, porque é muito importante. Há medicação no estado de depressão, há um psicólogo para fazer terapia, isso tudo é válido. Esse conjunto de tratamentos que vai fazer com que a pessoa melhore. Então, vou fazer uma pergunta em cima disso. Ou seja, pelo que eu entendo, então, que a depressão não é algo que se cura sozinho? Não. Não é um estado passageiro, passou aquela crise e a pessoa... Não. É isso aí, é a diferença entre a tristeza e a depressão. A tristeza a gente cura sozinho, né? Mas a depressão não. A depressão pode levar ao consumo de drogas? Pode. E ao álcool, inclusive? Pode. Muitas, né, já tem vários estudos que dizem que muitas pessoas, né, para fugir da depressão, daquela tristeza que ela sente, ela acaba consumindo álcool e drogas. Isso é muito... é outra confusão que se faz às vezes, né? Aquela frase, ah, vou... como chama? Afogar minhas mágoas... Exatamente. No copo de cerveja, no copo de cachaça, pode ter uma depressão ali, né? Tem uma depressão escondida ali que vai se juntar com uma outra doença, que é a dependência química, né? Que é o alcoolismo, outras drogas, daí tá mais difícil ainda se tratar. Tem um ouvinte, um internauta aqui, que ele tá... ele... não, no ponto de vista dele, diz que talvez ele não tenha entendido o conceito correto de depressão, mas ele diz, ó, depressão nada mais é que falta de fé no Senhor Jesus Cristo. Débora. E olha, o ouvinte vai me desculpar, né? Mas... não é bem isso. Não é bem isso, né? Tá? É lógico, nós devemos ter fé, nós devemos ter a nossa religião. A nossa espiritualidade, né? A nossa espiritualidade, né? Mas... A depressão vai muito mais que isso. Tá? Como eu falei no começo, eu volto a reiterar pra esse ouvinte, então quem tem diabetes não tem fé? Exatamente. Ela precisa de um tratamento. Exatamente. A fé é muito importante. A gente tem visto aí vários padres, pastores, que têm assumido a sua depressão. E a importância de fazer tratamento, tá? A fé é importante em tudo. Cada um deve ter a sua fé. Mas deve procurar ajuda. Com certeza. Com certeza. Porque senão, esse estado volta, né? Esse estado volta e piora. Pode voltar pior. Perfeito. Débora, o que é que a Faculdade Vencial Braz está programando pra o mês, o setembro amarelo? Então, nós estamos programando, tá? Todo ano. Eu, como coordenadora da Líder de Enfermagem e Saúde Mental da Faculdade, nós fazemos o evento. E esse ano, nós vamos, colocamos como título, vamos falar sobre depressão. É justamente, não é, é uma palestra, mas onde todo mundo vai poder fazer perguntas, né? A gente vai estar lá respondendo, vai ser um papo aberto, que vai ser feito por mim e pela psicóloga Karina Cinquete. Uhum, uhum. A arte também trabalha, né? Há muitos anos com paciente com depressão. Então, vai ser amanhã... Nessa terça-feira. Terça-feira, às dezenove horas, na faculdade, no auditório da faculdade de Venceslau Braz. Pode fazer instituição na hora, tá? O investimento é um quilo de alimento não pericível. Legal. Que vai ser dado a uma instituição de caridade. E esperamos todo mundo lá pra quebrar um pouquinho do tabu em relação à depressão. É isso mesmo, Débora. Sensacional a iniciativa. Então, nessa terça-feira, dia 3 de setembro, às dezenove horas... Dezenove horas. No auditório da faculdade de Venceslau Braz, que é um auditório belíssimo, no terceiro andar? Terceiro andar. No terceiro andar, entra lá, leva um quilo de alimento não pericível e assista essa palestra, que ela é muito importante, é uma quebra de tabu, que realmente só traz sofrimento pra todos nós e é um assunto que é super importante. E eu ressalto sempre que todos nós temos alguém com esse problema, é uma doença, não é uma fraqueza e tem que ser tratado com o máximo de atenção e de humanidade possível. Débora, muito obrigado por essa entrevista, sucesso na palestra, espero que todos compareçam. Tá. Eu te agradeço a oportunidade de estar aqui falando, né? E espero, né, que todas, muitas pessoas que estão nos ouvindo, eu sei que tem muitos ouvintes no ar, né, que tem esse problema em casa ou ele mesmo próprio não está bem, né? Sim. E nós estamos de braços abertos pra recebê-lo, pra que ele vá lá, que ele escute, que ele entenda alguma coisa. depois ele pode nos procurar, nós vamos responder as perguntas. Pode fazer perguntas lá depois da palestra. Durante a palestra. Também. Ou, se a pessoa quiser conversar reservadamente depois, nós estaremos lá também. Show. Ô, 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 Débora, as inscrições podem ser feitas na hora, mas tem algum telefone pra fazer o que você vai se inscrever? Elas podem ser antecipadas na Secretaria da Faculdade, tá? O telefone é 3622-0930. Três meia dois dois zero nove três zero trinta. Débora, valeu, muito obrigado de novo. Obrigado demais. Essa foi a enfermeira, diretora da Faculdade Vencerlau Brás, Débora Vilela, participando do Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama. Conexão Itajubá. Conexão Itajubá. Conexão Itajubá. Conexão Itajubá.